Oi, tudo bem? Eu me chamo Sibeli, eu moro no Vale da Costa, na Itália, e faz um tempinho que eu não posto nenhum vídeo em português porque eu estava me dedicando aos vídeos em italiano de uma lista a respeito de manutenção que eu estou fazendo no meu carro eu tenho um Alfa Romeo dos anos 2000, e acabei deixando um pouquinho de lado essa lista, mas acredito que tem algumas dúvidas que eu devo esclarecer hoje, vou esclarecer entre várias dúvidas sobre como funciona o trabalho na Itália, contratos, o mercado em si e a legislação uma dúvida muito simples, existe salário mínimo na Itália? Não, não existe salário mínimo na Itália como no Brasil, existe o salário mínimo nacional aqui na Itália o que existe? Por categoria existem os sindicatos que vão fazer o acordo coletivo da categoria todo ano e vão fazer o salário mínimo da categoria de acordo com o nível desse trabalhador contratualmente esse acordo coletivo, ou se eles chamam em italiano CCNL, é que vai determinar os salários mínimos de cada categoria corte do vídeo, pra mim recuperar minha moeda de 1 euro aqui no Carrefour, eu vou correr lá pra entregar o carrinho e volto logo que tem um lanchinho esperando e é por isso que não deixo lei guidar a minha máquina então, o que acontece? Existe aqui o que? O acordo coletivo de cada categoria, o acordo coletivo do comércio, o acordo coletivo do turismo, o acordo coletivo do setor metalmecânico e ali vai ter as faixas de salário mínimo da categoria e pro tipo de função que tu vai assumir eu vou assumir como operário, eu vou estar no nível X, tenho o salário mínimo da categoria no setor que eu estou, por exemplo, metalmecânico X é daquilo pra cima que eu vou ganhar se eu vou assumir como gerente no setor do comércio, eu tenho o acordo coletivo do comércio que tem o salário mínimo pra aquele nível de operário, de dependente contratado e a partir daquele mínimo eles vão te oferecer um salário algumas categorias não tem acordo coletivo, então é meio que por liberdade de oferta tu vai ver a oferta, vai ver quanto te oferecem de salário se tu acha que está dentro, tu aceita a oferta, senão tu vai procurar outro emprego, mais ou menos assim o salário mínimo nacional aqui não existe um mínimo para todos, independentemente de categoria tudo por acordo coletivo com os sindicatos e o setor que tem referimento à área de interesse a área do turismo tem um acordo coletivo, a área do comércio tem outra, a área metalmecânica, industrial tem outra é assim, salário mínimo então é uma dúvida esclarecida, depois eu vou fazer alguns outros vídeos pra esclarecer tipos de contratos de trabalho, alguns direitos que existem aqui e não existem no Brasil ou existem, são iguais, são diferentes como funciona e vou esclarecendo essas dúvidas entre outras a respeito de outros assuntos da vida na Itália. Espero que seja útil, que seja bacana, quem gostou se inscreve quem dá um gostei, joinha, enfim, manda para os amigos, para a sogra, para o papagaio e até a próxima! Tchau! Tchau!